A paz do Senhor Jesus, glória a Deus pela tua vida, ei Deus me fez lembrar agora esse louvor e eu entrei aqui para ministrar sobre a tua vida, ei o Espírito Santo me tocou forte no meu coração para ministrar esse louvor, exatamente o que Deus tem para te dizer no dia de hoje, escuta sim essa canção que diz assim ó Disseram que eu não ia conseguir, ei disseram que você não ia conseguir né, ó escuta, disseram que os meus sonhos acabaram ali, ei disseram que os seus sonhos acabaram né, que tá impossível que você não vai conseguir, escuta mais um pouco E quando os meus pés se quebraram, me zombaram, me criticaram, ei quantas vezes você foi zombado, criticado? Me mandaram para a terra de Lodebar, aquela terra que se chama esquecimento, ó escuta, terra que se chamava esquecimento, e naquele lugar sozinho eu fiquei humilhado, desamparado, escuta Mas no coração havia uma esperança, ei você ainda tinha uma esperança, o rei prometeu não se esquecer de mim, eu sei que esse dia vai chegar, e a carruagem do rei na cidade vou entrar, pra me buscar Ei irmão, a carruagem do rei, ei a vitória, ei a honra de Deus, significa essa carruagem que vai chegar na tua vida, a honra de Deus vai chegar Escuta bem ó, aí você vai se sentar na mesa do rei, você vai comer na mesa do rei, e todos que te humilharam vão te ver ali, e vão ter que saber que você foi convidado sim Ei, ei a honra que o Senhor está preparando pra você, ei a honra que o Senhor está preparando pra você, todos vão ver, todos vão ter que saber que Deus é com você Então escuta mais uma vez ó, eu vou me assentar na mesa do rei, eu vou comer na mesa do rei, e todos que me humilharam vão me ver ali, e vão ter que saber que fui convidado Eu vou receber as terras que perdi, e todos os tesouros que meu pai deixou, quando na batalha teve que lutar, e a sua vida foi levada Escuta irmão, é assim, quando Deus promete, o tempo pode passar, mas de você, ele não se esquece Ei irmão, pode passar o tempo que for, mas de você Deus não vai se esquecer, a tua promessa ainda está de pé, toma posse E aí E aí